A Poli se cobertou! Companhia de seguros Vida Brava Bem-vindo, Otório! Entre sem bater! Eu acho que adoro! Eu acho que é um regadio. Eu acho que é um regadio. Nunca se sabe quando um pequeno acidente pode tornar-se fatal, não é? O que o senhor precisa mesmo é de seguro. Eis aqui uma de nossos apólices cobertores. Ela lhe cobre completamente. Mas talvez o senhor prefira esta apólice tiro e queda. Ela paga em dobro. Como direi, em caso de morte acidental. Assine aqui. Companhia de seguros Vida Brava Pólice de 10 mil pratas Em caso de morte acidental do pica-pau, seu beneficiário será Zé Corobu. Receberá a soma de 10 mil pratas assinado pica-pau. Ei! Se você pensa que vai me esfriar e receber as 10 mil pratas, está pirado! Você vai receber as 10 mil pratas só passando por cima do meu padrão! Olha eu aqui! Pamonhas, paçocas, petecas, perucas, pica-pau. E aí Alô, é para você. Alô? Tinto. 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 Você vai deixá-los contentes e eu também vou ficar contente. A pólice de 10 mil dólares.